Fala galera, começando o primeiro bom dia, Miguel Funsteca, com notícias quentinhas e que mais? Recomendações de café da manhã saudável. Fique com o bom dia agora. Novo jogo da FT-verse, pode ter classificação para maiores de 16 anos. É o XDRP, o novo jogo da FT-verse está lançando. Ele pode, de acordo com a própria empresa, ele bloqueia, ele tem o chat aberto, bloqueia palavras ofensivas, mas não informou que bloqueia os dados pessoais. Isso foi de acordo com o canal Peter Toys. Fique com o vídeo agora. Não pode falar o número do telefone, não pode passar nenhum contato pessoal. Adolescentes já tem essa noção de segurança mais definida na cabeça. Até porque aprende na escola, os pais falam mais seriamente dentro de casa. Aprende com a vida, aprende assistindo notícia na TV, aprende lendo jornal. Já tem isso mais dentro da cabeça, que é perigoso compartilhar dados pessoais. Se você for uma criança que não vai compartilhar seus dados pessoais e que se perceber que alguém está falando alguma besteira, alguma coisa que não é para a sua idade, vai embora, vai sair de perto dessa pessoa. Eu acredito que esse jogo sim você vai poder jogar. Claro que a melhor pessoa que você vai ouvir essa resposta é o papai e a mamãe. É quem determina na verdade. É quem vai determinar se você tem liberdade ou não para jogar esse novo jogo. Eu tenho certeza que a Afterverse nunca faria um jogo que tivesse alguma coisa que as crianças não pudessem ver. Até porque eles já falaram, Peter. Eles bloquearam algumas palavras. Exatamente. Já tem palavras que são bloqueadas. E isso, sobre essa notícia... Os fãs que eram crianças do canal Peter Toys ficaram muito desesperados porque pensaram que não podiam jogar. Bom, de acordo com ele mesmo, se você for uma criança que não compartilha dados pessoais e você se afasta de uma pessoa que fala besteira, você até pode jogar. Mas eu acho que eu não confio nem em não, hein? Então, esse é o novo jogo da FTVS que é o XDRP. Sobre o lançamento desse jogo, o lançamento não está previsto ainda. Não foi anunciado. Mas já foi anunciado o que estão fazendo. O XDRP vai ser um jogo de roleplay focado para adolescentes e faz sentido ter o chat aberto. O XDRP vai ter o chat aberto. Então, a Puig Kids era quem fazia o PK-XD. Depois, a Puig Kids deu... Depois, a FTVS que começou a fazer o PK-XD porque a mesma vendeu para a FTVS fazer. Né? E, bom, a FTVS que a gente está fazendo agora é o XDRP. Não sabe muito bem quando vai lançar. Não sabe sobre a classificação. Se realmente vai ser 16 anos. Não sabe muito bem. Mas, a gente vai ver em breve. Na qual você pode fazer o pré-registro do jogo na Play Store ou na Apple Store. Fique ligado, hein? Então, agora vamos fazer uma recomendação de café da manhã saudável. Primeiro, para as crianças. As crianças, elas podem tomar um cereal integral. E elas podem colocar frutas. Elas podem colocar frutas no cereal. Os adultos, eles podem comer um pão integral com requeijão. Ovo ganhado de uma fruta. Esse é a recomendação de café da manhã saudável. Dia 2 de junho de 2023. A gente já volta com um bom dia, Miguel Fonseca. Sony lança novo filme do Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Esse novo filme... Esse novo filme que lançou, Homem-Aranha Através do Aranhaverso. É uma continuação do primeiro filme de 2018. Homem-Aranha no Aranhaverso. Que conta a história do novo Homem-Aranha, Miles Morales. Homem-Aranha Através do Aranhaverso. Na qual... Amanhã... Que a gente se vê no Jornal do Miguel. Conunciaremos o combo... Que eu não sou... Sobre... Ex... Deste filme. Então, não perca essa notícia, viu? Nós nos encontramos amanhã... Para essa notícia. Vamos ver mais notícias. Gravidade Zero voltou. Mas... Não terão... Não terá capitães esse ano. É... De acordo com... O Brigade B não vai ter capitães... Nesse jogo. Nesse... Nesse ano. Até porque... E também existia um boato de que... Existe um novo time que era o... Team... Fogue. O Team Lef. Porém... Isso até agora não aconteceu. E não sabe muito bem se vai continuar a mesma coisa ou não. Enfim... Essas foram as notícias de hoje. Bom dia, Miguel Fonseca. A gente se vê amanhã no Jornal do Miguel. Tchau, galera! Tchau, tchau!